O JN O JN Sei que tu é malada, mas não parece pra te vir Eu sei que tu é malada, mas não parece pra te vir Quer dinheiro, pede a ele, quer piru, pede pra mim Ela quer, ela quer, ela quer pau Essa mina é um abuso, tá chupando tudo, tá chupando tudo Ela é profissional, ela me deixa maluco Tá chupando tudo, tá chupando tudo É o rei, é o rei, é o rei, é o rei JN Tenta senta na minha piroa JN 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 Essa mina é um abuso, tá chupando tudo, tá chupando tudo Ela é profissional, ela me deixa maluco Tá chupando tudo, tá chupando tudo JN 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 E aí